Com mais de 15 anos de história, a CETEP atua no negócio de transmissão de energia elétrica no Brasil, sendo considerada uma das principais concessionárias privadas do país. Presente em 16 estados brasileiros, a CETEP é responsável por aproximadamente 25% da energia produzida no país, sendo 60% somente na região sudeste e 98% só no estado de São Paulo. A jornada da energia da CETEP começa recebendo das usinas a energia gerada através da água. O sistema de transmissão da CETEP é interligado por 121 subestações com tensões de até 550 kV, o equivalente a 2.500 tomadas domésticas de 220 volts. Essas subestações recebem a energia e transmitem para diferentes lugares do país. Essa energia percorre mais de 18 mil quilômetros de linhas de transmissão, o que representa seis vezes a distância do Oiapoque ao Chuí. Essas linhas de transmissão são sustentadas por 33 mil torres mantidas pela CETEP. Agora que você conheceu um pouco mais sobre nós, lembre-se sempre que você é a energia que nos inspira.